Oi gente, boa tarde, boa tarde Brasil, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje, mas tá boa, mas tá muito boa, vou fazer um bolo de laranja com ingredientes fáceis que vocês têm em casa, é uma receita da fazenda pra mim, é fofinho, ele é bom demais e por cima vai uma caldinha de laranja com açúcar que deixa ele muito gostoso, mas antes de eu passar os ingredientes, antes que vocês se esqueçam, vão lá se inscrever, se inscrevam aqui no canal, antes da gente ir pra receita, se inscrevam no canal, dá like, comenta, comenta dessa receita agora do bolo de laranja, faz o vídeo comigo, assiste o vídeo comigo, gente, vai valer a pena, é um bolo muito fofinho, com cafezinho, hum! Pra começar esse bolo eu vou espremer uma laranja, uma laranja espremida e uma laranja com a casca e tudo, eu vou tirar o que? Aquela parte branca do meio, que vai dar amargor no nosso bolo, você pica, pode picar grosseiramente, porque isso vai ser batido com uma xícara de óleo, vou bater esta laranja com uma xícara de óleo e o caldo da outra laranja, sempre lembrando pra vocês, que a minha xícara tem 240 ml. Agora a gente vai bater uns 3 minutos. Vou adicionar 3 gemas e as clavas serão batidas ao ponto de neve. Agora eu vou colocar as 3 gemas, vou transferir para um bolo, porque os secos eu não vou bater, eu vou bater na mão, como antigamente mesmo. Enquanto a gente está fazendo essa parte, eu já pré-aqueci meu forno a 180 graus. Esse bolo demora mais ou menos de 35 a 40 minutos para ficar pronto. Agora eu vou ensinar a vocês o ponto da clara em neve. O ponto da clara em neve. Virei, não cai nem um pouquinho, está pronta a nossa clara em neve. A parte dos secos, duas xícaras de farinha, que eu gosto de peneirar, porque se tem alguma pedrinha já fica. Nunca fica, mas eu sempre peneiro. Olha lá, olha lá. A mesma quantidade de farinha de trigo, duas xícaras. Agora eu vou mexer. As pessoas gostam de fuê, mas eu sou meio aqui das antigas. Eu adoro a colher de pau. A cremosidade que esse bolo vai ficar é divina. Pensa num bolo gostoso e fofinho, para receber uma visita, para você mesmo tomar um cafezinho da tarde. Olha, bati, mexi. Agora eu vou entrar com o quê? Com o fermento em pó. A tampinha é a medida, uma colher de sopa. Bem generosa. Por último, a clara em neve, que não precisa ser... Você não vai bater, você vai só envolver essa clara na sua massa de bolo, para ele ficar leve. Hum, que delícia! Vocês gostam de raspar a forma do bolo? Eu adoro. Minha mãe fazia e já deixava de lado para mim raspar. Olha o ponto. Já incorporei as claras em neve na massa. Agora eu deixo aqui e vou untar, untar a minha forma. Um papel frio. Essa forma tem 25 centímetros de diâmetro. Eu vou untar ela com manteiga. E em seguida vou colocar farinha de trigo. Agora eu vou colocar a farinha de trigo. Ó, nas laterais a gente faz assim. Você vira a forma. Agora eu vou colocar na minha forma. E vou levar no meu forno a 180 graus. Vamos levar ao forno. O rolo ficou 30 minutos no forno. Agora eu vou desenformar na frente de vocês. E agora aquele momento tenso. E peraí, gente. Peraí. Fica aqui comigo. Agora vamos ver. É. Agora o que eu faço? A abertura do bolo é uma laranja espremida e duas colheres de sopa de açúcar. Mas eu vou mostrar. Eu vou colocar em cima do bolo que eu já tirei. Eu coloco morno ainda. Tá bom? Agora colocando a cobertura no meu bolo. Gente, é um bolo de roça mesmo. De fazenda. Bolo simples, gostoso. Um cafezinho agora. Nossa senhora. Ou um chá. Pra quem prefere um chazinho. Um bolo simples, mas delicioso. E prático de fazer. Fácil. Ingredientes fáceis. A gente sempre tem laranja em casa. Pessoal, olha a fofura desse bolo. A textura. A cremosidade. Eu vou experimentar. Delicioso. Pessoal, a gente faz com tanto amor as receitas pra você. A gente prepara, a gente organiza, a gente pesquisa preço pra dar sempre o melhor pra vocês. Então, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. E comentem do bolo, tá bom? Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.